A paz reina por todo o Egito, senhor das duas coroas, das montanhas do sul ao mar onde o Nilo desemboca, nos vieram somente notícias de prosperidade. Fico muito satisfeito com isso, Potifar. Sente-se e coma conosco. Sim, soberanos serão prazer. Os deuses estão satisfeitos com o faraó e com o seu povo. Sete não nos castigou. Quem sabe possamos perdoar a Zenate? Ainda é cedo, Tani. Eu não vou incitar a ira do Deus perdoando a sua maior ofensora. A Zenate não será perdoada por mim tão cedo. Senhor das duas terras, o vinho das terras do norte acaba de chegar. Devo servi-lo? Sirva, Necal. Mas o que é isso? Quase quebrei o meu dente. Deixe-me ver. Não é possível. São pedras. Pedras? O pão do faraó? Mas que desleixo absurdo. Deve ter engolido várias outras. Vou ter que limpar a minha garganta. Mas o que é isso? Por Osíris? Será que o Horus vivo agora vai ter que submeter a comer pedras e mostras? Que servos são esses que não zelam por seu soberano? Potifar, renda os responsáveis. Quero esses homens que me ofenderam longe de mim. Sim, soberano, agora mesmo. Mas como que essas pedrinhas foram parar dentro do pão do senhor das duas terras? Pedras não tem patas, Padeiro. Você deve ter se esquecido de peneirar o trigo e então as colocou no pão de propósito. Jamais, seu Potifar. Serviu soberano a maior prazer e orgulho da minha vida. Pois então saiba que ele não admite erros e desleixo com a sua alimentação. Você será punido. Tote vai aguardar sua sentença na prisão de avares, assim como você, né, Carl? Mas, mas senhor, moscas têm patas e asas. Eu não tive culpa. Como posso eu controlar onde vai pousar uma mosca? Tudo o que diz respeito aos alimentos e bebidas do Horus vivo são de sua responsabilidade, né, Carl? Você sabe disso. Mas senhor, não é justo. Os guardas amarrem esses homens. Vamos levá-los para a prisão de avares imediatamente.